Ah, mas que mundo maravilhoso. Agora só falta um trilhão de almas. Que belo começo. Você já viu mil estrelas fulgurando em uma única alvorada? Nós já. Pouco antes de acabar com todas elas, nem mesmo uma estrela pode escapar de nós. Junte-se às suas preciosas estrelas no fim de tudo. Não perca seu tempo, homem do saco. Vem a mim, meu arauto. Sirva bem e morrerá bem. Siga em frente e destrua. Sua traição não o salvará. Sua traição não o salvará. Sóis, luas. Já devoramos ambos. O tempo é pífio nesta máquina que morre. Sóis, luas. Já devoramos ambos. O que é uma vida? Entre bilhões. Junte-se a ela no oblívio. A luz de Demacia. Que adorável. Nós lhe mostraremos o que é escuridão de verdade. Como você irá proteger o mundo todo, quando sequer pode salvar a si mesmo? Aspirantes ao trono da aniquilação. Já estivemos no vazio e o consumimos. O tempo é pífio nesta máquina que morre. Como pretende impedir a entropia encarnada? Com ou sem alma, você servirá de alimento ao nada. Eu destruí realidades. Que ameaça me oferece esta criatura? Nós já destruímos nossa cota de dragões. Suas asas não servirão para escapar. Nada além de outra criatura idiota.